O nosso convidado tem quase 40 anos de carreira e não para. Neste ano foram 8 shows em 5 dias de carnaval. Além das duas turnês com que ele percorre o Brasil. Ele dispensa apresentações, Diguinho. Belmach! Bel Marques, como vai? Tudo bom? Tô ótimo. Muito obrigado por vir. Imaginem. Prazer em recebê-lo. Cara, você tá fazendo duas turnês paralelas? Como é possível? Como você consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ai, o baiano tem que se virar, viu? Imagino! Qual a diferença das duas turnês? Olha, um eu tô fazendo o Bel Marques só as antigas. Que é uma leitura das minhas canções todas. Então, é um show muito interessante. É um show que leva 3 horas no palco. Um show que eu canto aproximadamente 100 canções. Não todas, mas eu faço vários meddlers. Mas quantas horas dura esse show? 3 horas de show. É muito tempo. E vai ser muito divertido, porque todas as pessoas que estão indo pra esse show, elas têm uma ligação com as minhas canções. Seja conhecer o namorado, ou se casou com a música, ou entrou, ou o filho nasceu ouvindo a minha canção. Então, é uma coisa muito legal, porque todas elas se emocionam muito. A cada instante, a música passa a ser a música dela. Então, é muito legal. Tem gente que já se casou com a sua música? Ah, várias pessoas. Entrou pulando na igreja? Não somente pulando, mas as músicas românticas também. Também. As pessoas entram. Agora, e a outra turnê? Como que é? A outra é o Bloquinho do Bel. Bloquinho do Bel? O que é o Bloquinho do Bel? O Bel é um mini carnaval, um mini trio elétrico, um mini carnaval. E aí, dependendo da região, você faz esse Bloquinho do Bel, porque as pessoas participam. É um trio elétrico andando, mas é um pequeno trio elétrico, num pequeno espaço. É um trio elétrico a pilha? Mais ou menos. Agora, você quer saber que o Wesley Safadão participa do show? Olha, participa no telão. No telão, cara? Ele entra por Skype? Como que é? Entra no link. Porque ele está na gravação do meu DVD. Quando eu gravei o DVD, tem uma música muito bacana que ele participa comigo. E ele aparece lá. Por que você não faz você no telão também? Daí dá para fazer três turnês. É uma ótima ideia, cara. É uma ótima ideia. O baiano tem que se virar. É a turnê. A primeira turnê. Como chama? A primeira turnê? É Bel só as antigas. Bel só as antigas. A segunda? O boquinho do Bel. E a terceira, Bel no telão. Bel virtual. Bel virtual. Pensa nisso. Seus filhos participam do show também? Às vezes, quando eles estão por perto. Mas, normalmente, eles não participam. Normalmente, eles fazem um show junto comigo. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu vou fazer 14 de junho aqui no Espaço das Américas e eles vão cantar. Ele levantou a banda deles, etc. Eu faço o Bel só as antigas aqui no Espaço das Américas. Qual que é o nome da música que os seus filhos cantam com você? Você quer fazer amor. Não, eu deveria ter essa canção. Ah, ó. É uma música muito legal. Mas não é estranho perguntar isso para o filho? Você quer fazer amor. Na verdade, a música, você não tem referência da música. Às vezes, você canta uma música falando no sentido masculino e a música dá essa liberdade de você cantar desse jeito. Posso pedir uma palhinha dela? Claro. Pergunta se eu quero fazer amor. Você quer fazer amor, tá louquinha pra me amar? Se prepara que essa noite vou fazer você virar. Você quer fazer amor, tá louquinha pra me amar? Se prepara que essa noite vou fazer você virar. Dá pra ver no teu olhar, tá carente de amor. Consegue disfarçar, tô sentindo teu calor. Quer se encontrar comigo pra gente namorar? Que horas eu te ligo? Meu bem, a nossa vai, 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 vai. Você quer fazer amor, tá louquinha pra me amar? Carnaval é esse? Tenho que lançar a terceira turnê. Tenho que lançar a terceira turnê, a turnê do Carnaval do Gentili. Vambora, cara, vambora. Eu posso aparecer num telão. Você tá há décadas e décadas tocando pros jovens. O público jovem te ama. Desde quando você começou, o público que era jovem naquela época já não é mais tão jovem. Mas aí veio outro público jovem, continua adorando você. Como você faz pra tá tocando os corações dos jovens, as mentes dos jovens há tanto tempo? Seus filhos te dão dicas? Pai, agora os jovens gostam disso aqui. Atualmente, eles, já faz um tempo que eles me dão muitas dicas. Mas eu consegui fazer uma coisa muito bacana na minha carreira. Eu consegui virar três gerações. Exato. Isso foi muito bacana, muito positivo. Mas eu estou acreditando que essas três gerações, que nós conseguimos virar, foi devido às canções de amor que a gente fala muito. Eu canto muita canção de amor. E canções de amor acabam se eternizando. Tem aquelas canções que você sabe que vão passar rápido e tem aquelas canções que vão se eternizar. E a vida, as pessoas adoram. Os jovens também adoram falar de amor. Isso não tem a menor dúvida. Então, quando ele é tocado por essa coisa, ele acaba me acompanhando. Porque o meu show é muito alegre. Meu show é um show que me dedico muito. As pessoas começam a participar muito comigo. Então, sempre é muito positivo o show. Falo sempre para cima com eles. É um show muito divertido. E eles gostam. E eu acho muito bacana quando vejo eles cantando embaixo. Agora, Rafa e Pippo, eles me dão muitas dicas. Assim, olha, caminhar pela internet, vamos fazer... Porque não é minha praia a internet, mas hoje eu sou um cara bacana. Mas você mexe no Twitter, WhatsApp... Mexe tudo lá. Você já recebeu o Negão da Piroca no WhatsApp? Você nunca viu aquele Negão da Piroca? Já recebeu esse ou não? Não recebi, não. Não viu ainda? Seu WhatsApp no Cabe. Bel, você que incentivou seus filhos... Porque seus filhos estão com tudo, né, cara? Estão bem. Estão muito bem. Estão bem, graças a Deus. Estão bem, tanto na parte artística quanto na parte da mulherada, né? São uns príncipes... São danados. Então, Danado, é você que incentivou eles a seguir a carreira artística? Na parte da mulherada, não, mas na parte da música... Você incentivou eles? Na verdade, não. Na verdade, Danilo, eu tive muito cuidado com isso. Porque eu sou muito preocupado na parte familiar. E como eu sei disso, afinal de contas, eu tenho muito tempo e sei que a minha carreira é uma carreira muito dura. Eu e a minha mulher, nós não queríamos, assim, não incentivávamos. Nós não incentivávamos, mas eles estudaram muito, estudaram, estudaram, estudaram. E, de repente, chegou um dia, eles olharam para mim e disseram assim, E aí, meu pai, eu estou estudando há tanto tempo, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu disse, ia montar uma banda e tocar. Estou aí. E agora estão aí, eu estou muito feliz com o resultado deles. São pessoas muito equilibradas e, obviamente, estão lutando para caramba, como todos os artistas. Adoraria recebê-los no programa. Eu vou trazer eles para uma entrevista. Que bom, vai ser um prazer. Eu tenho certeza que eles vão adorar vir aqui. Rafa e Pipo, queremos vocês aqui, hein? Vamos lá, é um prazer. Vamos falar de você agora, de novo, da sua casa. São duas turnês, você já está pensando em fazer a terceira, que é o Bel Nutellão Virtual. Cara, como é que você aguenta, cara? Olha, eu não sei, não. Às vezes, as pessoas comentam isso comigo e nem eu mesmo sei. Esse ano mesmo... Muito café? Eu chupo muita rapadura. Rapadura é bom? Rapadura. Rapadura é bom. É bom, então? É bom. Rapadura é um negócio maravilhoso. Você está muito em forma também, cara. Muito obrigado. Eu me lembro de você, quando eu era moleque, você é a mesma coisa, cara. Graças a Deus. É rapadura o segredo? Rapadura. Rapadura. Então, carnaval, eu chupo uma rapadura danada. Eu acho que é por causa do açúcar, um energético muito grande, muito forte. Eu canto muito tempo no carnaval, eu levo seis horas cantando. É verdade que você já virou quarenta e duas horas? Esse ano eu fiz quarenta e duas horas em seis dias. É muito tempo. Você está louco. Sem parar, sem back vocal, sem nada, é muito tempo. Mas é divertido. E a voz não vai para o saco, não? O que você faz para a voz do saco? Eu toquei no carnaval, para você ter noção, eu toquei essas quarenta e duas horas. Depois eu saí do carnaval quarta-feira, eu descansei a quarta-feira de cinza. Na quinta-feira eu estava em Porto Seguro fazendo o carnaval de Porto Seguro, eu descansei a sexta e vim fazer uma dobrada aqui, dois shows aqui no desfile das campeãs e lá na Ípica, no Rio de Janeiro. Então, eu fiz essa tua dobrada e depois eu fui descansar com a garganta estourada, mas fui descansar. Mas é divertido. Eu vou lhe convidar para você ir no carnaval de Salvador. Eu vou te falar uma coisa. O meu pai, que já morreu, meu pai era muito fã de você, sabe? Eu lembro dele chegando em casa com um disco de ticlete com banana. Acredito, que bom. Verdade, cara. Bacana. Então, eu vou lhe convidar, vou fazer com aquele inseto baiano, acabe picando em você, você acaba virando um baiano de coração. Carnaval. Posso chamar meu pai também? Vai que ele vai. Claro, vai ser um prazer. Eu não sei se ele vai ou não, mas vai que ele vai. Eu vou lhe dizer que ele deve estar presente sempre. Tá certo. Qual é a mais pedida do carnaval? Olha, não existe uma mais pedida. Cada um pede a sua preferência. Mas as músicas mais animadas, principalmente quando eu toco, são as músicas que as pessoas gostam mais, porque a pessoa vai participar. Posso pedir uma do carnaval agora? Claro. Você escolhe. Claro. Você manda. Posso escolher? Manda bala, cara. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, cabelo pintado, over, oh, cabelo embaraçado, caracolado, I stop body rock and roll. Cabelo raspadinho, Ronaldinho, cabelo pintado, over, oh, cabelo embaraçado, caracolado, I stop body rock and roll. Não, não saia, não saia não, não saia não, não saia não, beleza, é festa, ciclete com banana, ciclete com banana, plateia, beleza, mão pra cima, beleza, ok, vamos de novo. Beleza, é festa, ciclete com banana, ciclete com banana, pronto, é o carnaval. Aliás, já que você falou, chiclete com banana, vamos curtir um pouquinho de chiclete com banana? Hum, eu adoro. Eu adoro. Aliás, já experimentou chiclete com banana? É melhor não experimentar, eu sugiro que não. Eu nunca experimentei, eu deixei pra experimentar na sua frente. Vai, vai ficar mastigando. Tem um lixinho aí do lado? Hum. Até que é bom. Não é tão bom quanto a sua música, mas... É verdade que o nome não era chiclete com banana? Não, eu fazia rock and roll. E na época que eu fazia rock and roll... O velho e bom rock and roll. O rock and roll está na história de todo mundo. A banda se chamava Scorpions. Scorpions. É, mas aí, veja bem, era uma fase de adolescente, rock de garagem, e fazia shows em concha cústica. O que vocês tocavam? Você tinha música própria, rock and roll? Tinha música pronta não. Cantava todas as ingleses que a gente pode imaginar. É... Essa é a banda Scorpions da Alemanha, né? Ele sabe direitinho como funciona isso. Olha, você tinha muita razão em uma coisa. Eu vou precisar jogar fora. Então, daí, nós viemos. Aí, a primeira vez, gente, que eu encontrei, que eu fui num carnaval, assim. Eu não era carnavalesco, mas eu estava numa paquera com a minha mulher e tal. E aí, fui num carnaval, cara. E aí, vinha, assim, na minha frente, um trio elétrico de Dodô e Osmar. Em cima, Moraes Moreira, Caetano Veloso. Gente, eu fiquei. Pense numa coisa, assim, de delírio. Aí, eu puli pra aquilo, assim. Meu Deus, eu não quero mais tocar rock. Eu quero é subir esse negócio. A mulher te levou? Me levou. É que você é casado até hoje? Sou casado há 36 anos. Você olhou pra ela e falou, olha... Legal, hein? E depois, você se conhece. A roqueiro que pega a mulher aqui, ó. Aqui, o Klein, né? Quem sabe, Klein, se você virar chicleteiro? Pergunta pra sua mãe. Ô! Ô, pelo amor de Deus. Fala no... 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 Fala no meu pai, que é falecido. Você acabou de falar de uma viúva. O pai morreu também, daí? Você acabou de falar de uma viúva, cara. É isso. Meu pai morreu também, daí? Vamos ficar falando que o pai... Se o pai morreu, meu pai morreu. Se o pai morreu, meu pai morreu. E acabou. Aliás, desculpa. Tava uma conversa agradável até você se intrometer e tocar no assunto da morte. Por favor, né? É, Clarinha. Dessa vez, o Danilo tem razão. Desculpa. Compote-se. E você olhou pra mulher e falou, é, rock não tá com nada. O negócio é... É porque eu não conseguia viver com o rock, né? Eu tava passando fome. Aí eu disse, pô, deixa eu subir lá no trio elétrico, aí o seu negócio melhora. Muito bom, cara. Como foi pra você quando você escutou sua voz pela primeira vez no rádio? Ah, cara, eu tinha uma vontade de escutar. Aí já era chiclete com banana. Você deve ter morrido de alegria. Pô, aí eu... Gente, aí eu ficava dizendo assim, meu Deus, já tinha composições próprias. Quer dizer, eu nunca vou escutar. Até chegava na rádio lá, o cara toca aí, o cara dizia, rapaz, isso não presta não. Aí o bicho toca a minha música, não presta não, não presta não, não presta não. E eu dizia, pô, cara, não vai tocar, não vou ouvir minha voz no alto-falante. Rapaz, uma vez eu tava em Juazeiro. E aí sentado assim, e comecei a ouvir tocando no alto-falante da piscina. Cara, quando eu ouvi aquilo, um som rolando, eu disse, minha voz, cara... Rapaz, pense no negócio, não senti emoção nenhuma, achava que ia ficar... Ah, sério? Achava que ia ficar emocionado, não senti nada. Você criou tanta expectativa, falou. Criou expectativa, rapaz, deve ser um espetáculo. Nada. E ainda tinha um detalhe, ainda tinha uma coisa muito engraçada. Tem vezes que acontecem coisas ainda assim comigo. Eu estou ouvindo aqui, aí começa a tocar uma música minha e eu cantando. Aí eu fico parado assim, eu conheço essa música, porra. E fico olhando assim, porra. Lá no meio da pô, eu digo assim, cara, sou eu cantando essa pô. Acontece? Vai demais, vai, acontece demais comigo. Você sabe que eu estava falando que o meu pai adora vocês de verdade? Meu pai adorava quando vocês apareciam no Chacrinha. Ah, Chacrinha era tudo de bom. Foi o Chacrinha que estourou vocês? Chacrinha que estourou. Chacrinha foi assim, e foi um momento assim muito engraçado, porque gravadora, tem histórias de perrengue, assim, gravadora não é guardanado. Então, quando eu fui na primeira vez no Chacrinha, o que a gente insistia, pô, o cara, bota a gente no Chacrinha, bota a gente no Chacrinha, o cara dizia, não vai, a Globo não quer, não vai, não vai, não vai. Resultado, beleza. Aí, quando nós chegamos a primeira vez no Chacrinha, o cara no camarim chamou a gente, e disse assim, minha carreira, onde é que todo mundo? Eu disse o quê? Eu disse, olha, vocês vão entrar aqui agora no Chacrinha. Se ele gostar de vocês, tudo bem, mas se ele não gostar, nunca mais vocês veem na televisão. Imagina a pressão, vocês, meu Deus. Meu Deus, o que é que eu faço agora? E aí? E aí, pra nossa sorte, o velho guerreiro gostou, a música era muito alegre, a música era muito bacana, e aí ele gostou, e foi um sucesso daí pra diante, a minha carreira se transformou completamente. Até música pra Xuxa você fez. Ah, fizemos, eu invadi o meu irmão, fizemos uma música pra Xuxa, que foi a música que conseguiu me dar uma grana, eu comprei o meu primeiro apartamento com essa música. Foi o carro-chefe da música, do disco dela, vendeu mais de 4 milhões de dias. Mas vocês já tinham sucessos antes da Xuxa, mas foi com a Xuxa que vocês ganharam dinheiro pela primeira vez, o dinheiro mesmo. A Xuxa que eu ganhei o dinheiro de dinho, que é pra comprar o apartamento. Ô, Xuxa, obrigado. Posso pedir? Posso pedir? A música era da Xuxa? É. E eu lembro? Ah, então tudo bem, você deixa pra lá. Eu não sei se eu lembro. Vai ter que lembrar que o pessoal da minha carreta já entrou. Esca e puxa, e viva a festa da Xuxa, e todos estão são pega, estica e puxa, e viva a festa da Xuxa. Lá o cãozinho, au au, andava com o gatinho, miau, lá o cãozinho, au au, transava com o gatinho, miau. Esqueça, acho que nem a Xuxa mais lembra. Vou dar o fora daqui, já. Ó, sai, você não tá aqui pra curtir, você tá aqui pra fazer o... Você tá parecendo um pirata pobre, cara. Você parece um pirata pobre, com o silêncio. Vai embora daqui, cara. Desculpa, Marujo. Vai embora daqui, mano. Vai embora. Você estragou. Tá todo mundo dançando. Você chega pra beijar as mina forças. sai fora. Vicky, todo mundo lembra ali dessa fase da Xuxa, né? Todo mundo. Essa música é minha e do Vadinho. Foi uma música que realmente fez um sucesso danado e quase ninguém sabia dessa composição minha e dele. É, todo mundo conhece a música e pouca gente sabe que é sua mesmo. É, poucas pessoas sabem disso mesmo. Agora, você tá com duas turnês, foi do rock, fez música pra Xuxa e tá com um projeto de forró? Não, é assim. Eu tenho um projeto de forró. Eu sempre cantei forró também. Sempre. Forró é um ritmo que eu gosto. Sabe, assim. Desde o primeiro disco eu cantava forró na banda. Mas é um forró de raiz, um forró de Luiz Gonzaga, não é o forró de hoje. É um forró de lá de trás, que eu adoro. O forró clássico brasileiro. Tem um acordeão? A gente faz no teclado mesmo. Os teclados são bacanas. Então, o que é que acontece? Eu, aí, daí eu tive, tinha um sonho na minha vida. Eu tenho uma fazenda ali perto de Salvador e tinha um sonho na minha vida. Eu olhava pra minha mulher e dizia assim, rapaz, eu ainda tenho que fazer um forró na minha fazenda. Ela disse, então tá, vamos lá, você vai realizar seu sonho. Aí, o primeiro ano, eu fiz esse forró na fazenda e apareceram 6 mil pessoas pra esse forró. Beleza. Chamado forró do lago, porque ela tem um lago muito grande e é na beira do lago. Aí, o segundo ano, eu fiz um ano de novo, 13 mil pessoas. No terceiro ano, 18 mil pessoas. Aí, minha mulher olhou pra mim e disse assim, olha, você, você me disse que tinha um sonho, mas não me disse que tinha um sonho de botar tanta agenda na fazenda. Aí, disse, não, não dá mais, vamos cancelar esse negócio. Aí, eu saí da fazenda e fui pra uma outra casa de espetáculos que, sem sombra de dúvida, o forró do lago, hoje, é o maior evento indoor dos festejuninos da Bahia, ex-forró do lago. Então, lá esse ano, é uma grade muito bacana. Eu também vou lhe convidar. É dia 24 de junho, no sábado. Lá esse ano, toca Wesley Safadão comigo, Simone Simaria. No telão ou lá? Não, lá esse ano está lá. Agora vai ser lá mesmo. Rafa e Pipo, eu e Solange e Almeida. Então, é uma tarde maravilhosa, uma festa linda. Agora é o meio do ano. 25 mil pessoas. Mês que vem, durante a festa junina. É, 24 de junho. 24, mês que vem, durante a festa junina. Bem legal, cara. Você tem que sair daqui lá, pô. Eu adoraria sair daqui, principalmente pra ficar longe do diguinho, do traje, mas espero que sim. Mas quando é que você descansa, meu Deus do céu? Eu não descanso. Eu aprendi uma coisa que... Então, você aprova que trabalhar, porque você está, como eu já disse, você está igualzinho, eu lembro de você quando é moleque. Então, trabalhar não envelhece tanto assim. Não, não envelhece não. E trabalhar acaba ali modernizando, deixando você linkado com a juventude, que é isso que lhe move muito. Deixa você perto, fica mais perto das pessoas. Você tem problema em falar da sua idade? Eu? De jeito nenhum. Eu tenho 64 anos. O quê? Vai. Você está brincando. Eu tenho 64 anos e as pessoas me perguntam assim, até quando você vai? Você vai, sei lá, pô. Eu já entendi. Eu já entendi que é a rapadura. Mas o que vai na rapadura? Não é só a rapadura. Você está muito bem, cara. Eu disse, olha, eu não sei até quando eu vou cantar, eu não sei, mas eu acho que é a rapadura. Eu vou lhe dizer uma coisa, que eu sempre falo isso, e as pessoas acham que é brincadeira, mas eu acho que é a rapadura. Mas antes da rapadura, é felicidade. Eu sou um cara feliz, cara. Eu tenho uma família muito bacana, eu tenho um amigo, sabe? Eu tenho uma carreira bem sucedida, eu sou um cara feliz. Eu acho que essa felicidade me move a me levar a tantos espaços que às vezes as pessoas não conseguem ocupar. Criar galinha ajuda, porque você gosta de galinha. Você gosta de galinha, eu adoro. Seja de que tipo for, eu adoro galinha. Eu adoro galinha também. Eu adoro galinha. Eu já, confesso, Bel, já peguei algumas doenças com galinha, mas eu continuo gostando, cara. É isso? Olha, eu tenho essa fazenda minha. Eu acho que eu adoro galinha, vou lhe explicar por quê. A galinha foi a minha moeda de troca, a minha primeira moeda de troca. Eu, muito pobre, no meu bairro, eu vendia galinha. Então, eu não tinha que tal, morava num local que não tinha que tal. E aí, eu pedia aos vizinhos todos. Ele, pô, me arranja o seu quintal para eu criar uma galinha. Me arranja aí. E os vizinhos me cediam os quintais e eu criava a galinha no quintal dos vizinhos. Resultado, nos finais de semana, eu dava uns ovos, dúzia, usava a galinha e tal. E ia fazendo aquela média ali de bom, de bom negociante. E vendia no meu bairro. Mas aí, quando eu melhorei de vida, eu disse, agora eu vou ter um galinheiro. E aí, montei um galinheiro chique, bacana, as galinhas todas de luxo. Galinha de luxo. Galinha de luxo. Aí, também tem o nome. Você sabe que tem um galinheiro de luxo aqui, o Oscar Maroni, meu amigo. Chama Barran, Oscar Maroni. Ele também tem um galinheiro de luxo. Mas tem nome, essas galinhas? Galinha de luxo, tem que ter nome. E de luxo tem que ter nome de quê? De artista. Então, o galinha se chama Galinheiro das Estrelas. Eu começo sempre assim, lá tem uma perua marronzinha que se chama Aninha. Aninha é a minha mulher. Ah, começa? É a perua do galinheiro. Sua mulher se sentiu homenageada? Claro, claro. Homenageada, legal, legal. Aí, de lá, eu tenho uma galinha Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Tem uma galinha Claudia Leite. Tem o galo Márcio Vitor. Tem um que eu adoro. Ele é pequenininho, daqueles galinhos no aniquinho, que é todo pretinho. Pretinho, que é o galinho Michael Jackson. Canta. Canta, Claudia Leite. Canta bem. Canta bem, faz o barulho. É pequeno, mas faz o barulho. É pequenininho ainda. Quando crescer vai ficar branco. É o Michael Jackson, né? Esconde os pintinhos do Michael Jackson, tá bom? Se tiver um pinto mole, coloca o nome de Danilo Gentil. Corrente. Mais uma vez. Ou um pinto pequeno. Tá, mas. Obrigado. E você, Fernando, quando era moleque, eu era duro, tinha que vender galinha. E hoje em dia, olha como você evoluiu. Paga uma bolada pra você tirar a barba. Olha, é. Mas aquela barba foi um negócio muito engraçado. Aquela barba, é... Juntou o útil ao agradável. Artista tem um negócio, assim, muito fantástico. Eu não tinha isso, né? Nunca quis ter isso. Artista quer mudar de imagem todo dia. Né? Artista chega no espelho e se olha assim. Não tô gostando. Aí vai lá, pinta o cabelo, tira o cabelo, tira a bandana, não sei o que. Mas eu descobri uma coisa. Quando as pessoas pegaram essa bandana e disseram assim. Mas ficou bacana, é uma marca bacana. Eu disse, duas marcas no mundo funcionam. A minha, com a minha bandana, e a língua dos Rolling Stones. Ah! Né? Então vamos lá. Ali, pô. Eu disse, pô, cara, então deixa eu ficar aqui. Vou lhe perguntar uma coisa, gente, ali. Quantas pessoas você vê de bandana na rua? Cara. Ninguém. Quase ninguém, né? Aí você passa ali, o cara olha e diz assim. Aquele é Belmarx. Se alguém sai de bandana, chama o cara de Belmarx. Quem fez o cara de bandana? É o Belmarx? É como se eu tivesse de Ibu, né? E bermuda. Eu ia falar, o Sérgio Malandro. Pronto. É isso aí. Então eu entendi que isso funciona. Você já experimentou ir para a Arábia Saudita, para ver se o pessoal te reconhece? Já. Na Arábia não, mas pelo resto do mundo, de longe. Vocês sabem que é você. Cara, olha e diz assim, ali é Belmarx. Ali é Belmarx, sem dúvida alguma, cara. E a barba, quanto pagaram para você tirar? Olha, a barba pagaram caro. Muito caro. Cara, eu ouvi dizer um milhão, mais ou menos? Foi dois milhões. Cara, eu tenho vinte reais aqui. Quantos pelos dá para tirar com isso? Acho que só um. Tá, só um não compensa, tá bom. Ô Bel, eu perguntei, se não me engano, foi para Ivete Sangalo, quando ela esteve aqui. Falei, o que o Bel tem embaixo daquela bandana? Ah, velho. É uma boa pergunta. É assim, olha. Ele tem uma cabeça ótima, é maravilhosa e tal. Mas, na verdade, o que tem embaixo? Na verdade, eu tenho uma cabeça. Ótimo. Eu tenho cabelo, cabelo. Minha cabeça, meu cérebro. Não é igual ao mingau. Existe uma coisa, meu óbvio, é muito engraçada. Não, porque o mingau é, o mingau está sempre... Existe, o mingau tem que esconder o chifre, não é? Existe uma coisa muito engraçada disso. Às vezes, eu vou fazer fotografia para carteira de habilitação ou para outra coisa, que você tem que ir lá no local e tirar foto. Aí, uma vez, aconteceu um fato muito interessante, que eu fui lá nesse departamento de trânsito tirar a fotografia. E aí, obviamente, que lá no departamento de trânsito, eu tenho que tirar a bandana e tirei a bandana e fiz a fotografia e tal. Aí, quando me levantei, veio uma pessoa, olhou para mim e falou assim, deixa eu tirar uma foto com você. Aí, eu falei assim, claro. Aí, ela olhou para mim e falou assim, é uma senhora que já olhou para mim e falou assim, mas você pode botar a bandana, porque ninguém vai saber que é você. Não tem jeito. Aí, eu fui no banheiro, botei a bandana, botei e tirei. Mas, acontece isso. Mas, agora, eu inverti. Os atendentes de hotéis, normalmente, são os que mais me veem sem bandana, porque eles entram lá e tal. Aí, eles perguntam assim, pode tirar uma foto de sol com bandana? Só. Aí, eles não reclamam, não. Sabe, sai. Mas, você sempre faz o nó da bandana? Ou, sua bandana, para ser mais prática, já está tudo feita, você só encaixa? Sempre faço o nó. Eu vou lhe dizer mais um detalhe. A bandana tem uma interferência no meu dia. Eu abro, olho o sol, a depender do dia como ele esteja. Do meu astral, é uma cor, é um tipo de bandana. Quando a bandana é branca, como está o seu astral? Ah, é um astral suave. Eu venho para a gente ir. Alta astral, né? Vai ser um programa bacana. Vou encontrar uma pessoa maravilhosa. Aí, a bandana é branca, suave. Bandana da paz. Quando você chega com a bandana preta, seus filhos, não mexe com o pai, hoje, está com a bandana preta. Deixa ele. Bandana vermelha ou colorida, sempre no palco, porque aí você vai ali, sabe. No aeroporto, você tem que tirar. Ou o pessoal já deixa quieto. Bel, você não precisa tirar, não. Pode passar. Não, em alguns momentos, agora mais não. Mas, antigamente, tinha um processo que você tinha que tirar a bandana e tal. Mas, aí, eu tirava, ia no banheiro e colocava outra vez, porque é trabalhoso e tal. Mas, hoje, nem mais. Hoje, passo e não tenho. A próxima vez que você voltar aqui, vou pedir duas coisas. Primeiro, é que você me traga a sua rapadura. Eu quero experimentar. A segunda, é que você me ensine a amarrar a bandana. A bandana é bom mesmo. Dá trabalho, mas é bom. Agora, esse tipo de nó que eu dou é uma coisa muito própria minha. Eu não aprendi com ninguém. Fui dando, 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 dando. Você desenvolveu. Desenvolvido. A próxima vez que você voltar aqui, eu vou pedir para você me ensinar. Tá certo. E agora, uma palinha? É palinha? É palinha. É com palinha? Não é? É palinha mesmo? Palinha mesmo. Vamos embora. Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você Mas é pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder se eternizar Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Uou, 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 uou Obrigado.